Olá pessoal, hoje aqui na Academia Mahatma nós temos novidades pra você Equipe ganhou novo integrante e também tem novo horário Nesse mesmo, Renan, o que a gente tem de novidade pra galera? É isso aí, agora vamos abrir de 5 a 10 da noite, antes era das 6 horas Devido ao pessoal pedir muito, Renan abre 5 horas, 5 horas, ainda não tinha A equipe ainda é preparada, tinha pouco E aí então a partir de segunda-feira agora, abrimos 5 da manhã Chegou o nosso novo integrante na equipe, o nosso coordenador É o nosso amigo aqui, o Vila Costa Rica, Alex, lá de Costa Rica, Alto Corso do Sul E a gente trouxe ele pra poder somar com a nossa equipe aí, pra poder melhorar o atendimento A gente sempre visa isso, atendimento E eu tô sempre buscando pessoas qualificadas pra poder melhorar o nosso cliente Dar mais conforto e pessoas habilitadas, sempre que é importante Lembrando que já temos uma equipe, né? Antes do Alex já tinha uma equipe que já atendia ele, veio pra somar mais ainda Não, sim, né? Graças a Deus a gente tá em equipe, né? Tem os meninos aí que ajudam bastante, a gente, né? É agradecido, sou uma equipe boa, né? A gente trouxe mais um pra poder coordenar, né? A gente precisa de um coordenador na academia A pessoa pra poder ajudar, né? A gente vai coordenar eles pra poder melhorar, né? Pra gente crescer mais, né? Cada vez melhorar A gente procura sempre, né? A melhoria pro nosso cliente Fizemos sempre o bem-estar do cliente Como a gente já sempre traz aqui pra vocês as matérias Falando de atividade física, falando de saúde Falando principalmente de consciência com atividade física Que não adianta fazer apenas atividade física Sem esquecer da alimentação Então vamos conhecer um pouco esse novo integrante Da equipe, Mahatma, o Alex Alex, conta um pouco da sua história Você é formado em educação física, já tem Quanto tempo de trabalho na área? Eu sou de Costa Rica, Mato Grosso Sul Vim pra fazer parte da Academia Mahatma Com o Renan aí Sou novo integrante A gente veio pra fazer a diferença Não na academia, como na cidade Trouxe coisas novas E eu formei em 2009 Fui pra faculdade 2005 Formado em São Paulo, Santa Fé do Sul Sou habilitado, formado em educação física Termino a pós-graduação em fisiologia de exercício agora Cref, tudo certinho, tudo beleza Eu vim fazer uma diferença na cidade de Confresa E fazer uma parceria com o Renan Tá gostando da cidade? O que você percebeu nesses seus primeiros dias de Confresa? É, a cidade é tranquila Sou novato, né? A gente às vezes fica meio perdido Mas quando eu cheguei ali no começo Eu quase liguei pro Renan Estou indo embora Rodoviária cheia d'água, né? Mas está tranquilo Graças a Deus a cidade O povo acolhedor Agradeço muito o Renan Não conheci ele, conheci ele por telefone É uma ótima pessoa Me acolheu muito bem Até hoje está meio acolhendo Acolhedor mesmo Se não é ele aí Eu não sei o que fazia Então eu vim Pra fazer a diferença na cidade O que os alunos da Mahatma Podem esperar? Um treinador que vai pegar pesado Botar a galera pra trabalhar firme Eu sou chato Eu cobro, entendeu? Eu sou chato Eu cobro Vim fazer a parceria mesmo A gente já teve reunião Pra mudar A Academia Mahatma Vou ser coordenador Qualquer Se num No exato momento Não encontrar o Renan Pode falar comigo Que eu resolvo a situação também Ele deixou livro Deixou aberto A gente fez uma reunião Pra fechar a equipe Fazer uma equipe Pra fazer um atendimento diferenciado Eu vim pra compartilhar Pra fazer coisa nova Treino novo E exercício novo Então galera É isso aí A Academia Mahatma Com novidades E lembrando aí Renan Todo mundo tiver alguma dúvida Quiser vir aqui Conversar Bater aquele papo Fazer um aula experimental A Academia de Portas Abertas Isso né Sempre lembrando que Agora a partir de Segunda-feira Das 5h às 10h da noite E pode vir Fazer um aula experimental Conosco Conhecer a academia Experimentar Conhecer nossos profissionais Que estão aí Que estão sempre pra ajudar Vem da managem Vem da managem